Música Essa música eu lembro muito de Itaúna já 15 anos atrás Rostinho perfumado, maneiro quebrantado O corpinho respirando e no peito muito amor Rostinho perfumado, maneiro quebrantado O corpinho respirando e no peito muito amor É disso que o homem gosta, é disso que o homem quer Cuidar com muito amor e muito apreço Que tenha um jeitinho de mulher Mas é um grande desgosto É o que nos consome Descobri que o amor é mais forte que o homem E o gato afina piora o seu tom E tem razão que a mulher é bicho bom A reza danada nos seus olhos Tem um limão no seu corpo Tem um limão melhor que pelo é mion Mulher é muito bom Duas é melhor ainda Três mulheres é uma pedida Quatro só com vitamina Cinco palavras de bom Seis é pálida Um cacho mais um cabra Quando é esperto Fica em casa quietinho Mulher é muito bom Duas é melhor ainda Três mulheres é uma pedida Quatro só com vitamina Cinco palavras de bom Seis é pálida Um cacho mais um cabra Quando é mais Fica com as sete meninas Quero ver quem tem energia pra isso O pai tá ótimo Rostinho perfumado O olhinho quebrantado Corpinho transpirando E no peito muito amor Rostinho perfumado O olhinho quebrantado O corpinho transpirando E no peito muito amor É disso que o homem gosta É disso que o boladão quer Pra comer que foi muito apresco Tenha um jeitinho de mulher Mas o grande desgosto É o que nos consome Descobri que o amor É mais forte que o homem Dá pra virar a viola do seu tom E tem razão que a mulher é bicho bom Faz até nada nos seus olhos Tem um imã no seu corpo Tem um clima melhor que o telareno Mulher é muito bom Duas é melhor ainda Três mulheres é uma pedida Quatro só com vitamina Cinco palavras de bom Seis é pálida Um cacho mais um cabra Quando é macho fica com as sete meninas Mulher é muito bom Duas é melhor ainda Três mulheres é uma pedida Quatro só com vitamina Cinco palavras de bom Seis é pálida Um cacho mais um cabra Quando é macho fica com as sete meninas É, meu amigo, já foi a época que A gente tinha coragem e disposição pra esse tipo de coisa hoje em dia É bom ficar só quietinho no sapatinho aqui, ó Ou não Ou não, até Já sabe o dia que chove, que faz sol e relampeia E vem todo sem barril, ou uma bichinha no meia Vê nós por dentro e por fora, cura a mata e faz crescer Agora queira a lua, sem nosso pai você vê Vontor não mexa com a lua, que o mundo pode acabar Lá se vai carneiro novo, que deu pra pão pra criar Agora que meu Brasil, tá crescendo a galopar Parece de ser um novo, quando mande pra mamar É que você vai a lua, deixa a bichinha pra lá É que você vai a lua, deixa a bichinha pra lá Me deixa Já sabe um dia que chove, que faz sol e relampeia E vem todo sem pavio, ou uma bichinha no meia Vê nós por dentro e por fora, o carnal se faz crescer Agora quer ir à lua, se nosso pai conceder Doutor não mexa com a lua, que o mundo pode acabar Lá se vai carneiro novo, que deu pra lá pra criar Agora que meu Brasil, tá crescendo a galopar Parece de ser um novo, quando parte pra mamar É que você vai a lua, deixa a bichinha pra lá É que você vai a lua, deixa a bichinha pra lá Música Música